Me chamo Valdir, eu moro em Piracicaba, eu e milhares de habitantes de Piracicaba somos seu fã, fã incondicional. Meu netinho, tenho dois netos, um mora em São Paulo, tem nove anos. O netinho mora em Piracicaba, ele chega pra mim e fala assim, macaco é 17. Ele fala, vovô. Ele fala, vovô, não esqueça, ele põe a mãozinha pra trás e fala assim, macaco é 17 e porco é 18. E porco é 18. E quando você, você que é jovem, você vai falar assim, vai mandar um recado pros amigos, o senhor fala assim, ele faz assim, meus amigos. Me fala, vovô, Nézio. O menino é inteligente. Muito inteligente. Meu Deus do céu. Eu estava, hoje eu passei em Ribeirão Preto agora, ele estava em Viradouro e foi na usina em Pitangueiras. E o pessoal dentro da usina, eu estava falando que ia passar aqui, mandaram um grande abraço para o senhor. E eu tenho um amigo em Ribeirão Preto, ele falou, rapaz, eu adoro quando ele toma aquelas cachaçinhas. Que benção. E eu tenho um amigo em Ribeirão Preto.